Salve rapaziada da Grito Filmes, aqui quem fala é xanxan226 Tô participando aí do quadro Bate e Volta Vou ler as perguntas aqui que os amigos fizeram, vou responder da melhor forma E a gente vai começar aqui com a pergunta do meu camarada Patrick Freitas Ele perguntou assim Como que tu imita a voz do DJ Qualy igualzinha, mano? KKK Tá ligado? Então, mano, eu imito a voz do DJ Qualy porque eu imito muitas vozes Eu sou um imitador de vozes, sou muito frustrado por não conseguir imitar o Silvio Santos É um cara que, porque todo mundo que é imitador imita, eu não consigo, tá ligado? Mas eu sou um cara observador, eu observo muito trejeito e jeito de falar das pessoas E aí acaba ficando mais fácil pra eu imitar e fica muito parecido Eu imito vários parceiros meus, fica muito parecido Imito estudante, xanxan, xanxan, bactéria Imito geral, fica igualzinho Mas como não tem muita gente que conhece, aí eu não faço tanto Vamos fazer outra pergunta aí Você já pensou em viajar para DF e batalhar com o Zen, Alves e Dejá? Bom, mano, eu admiro os caras, esses três São MCs fodas pra caralho Mas eu não tenho nenhum pensamento assim de viajar especialmente pra batalhar com alguns caras, tá ligado? Eu nem levo a batalha tão a sério assim Acho que batalha tem que ser mais por esporte mesmo E não tenho esse pensamento em ir pra lá pra batalhar com eles não, mano Tenho não Boa Vamos lá Tem algum MC do Brasil que tu gostaria de batalhar? Vou fazer um desabafo aí pra vocês Vou fazer um desabafo pra vocês Eu, XAN Shan, tô meio cansado de batalhar Pra mim, mano, encheu o saco, tá ligado? Eu batalho já há um tempo Batalhei muitas vezes, mesmo às vezes sendo um curto período de tempo pra alguns Eu batalhei durante muito tempo, muitas vezes numa semana só Tá ligado? Num mês, fazer dez batalhas, isso é coisa pra caralho Pra mim, mano, batalha já deu Não tem nenhum MC que eu gostaria de batalhar Não tenho vontade de batalhar com mais ninguém O pouco que eu batalhei agora, mano Eu vou estar, tipo, torcendo assim pra acabar muito rápido, tá ligado? Sendo totalmente sincero aí Quem perguntou isso foi o Gustavo Aguiar E a outra pergunta lá do Zen Alves Idejar Foi o amigo Samurai que cortou o meu cabelo Esse é o nome dele aí Agora eu vou responder uma outra pergunta aqui Do amigo Alberto Santos XAN, na atualidade você se espelha em algum MC de batalha? Qual? E musicalmente, quais são suas referências? Parabéns pelas ótimas batalhas Na atualidade você tá sendo a minha referência pra batalhar Salve de SP Salve meu mano Alberto Santos Gratidão aí pelas palavras Na atualidade, mano, eu tento não me espelhar em nenhum outro MC de batalha Pra que eu não fique igual Pra que eu seja o mais original possível Mas eu acompanho as batalhas de alguns caras desde que eu era mais novo Hoje em dia eu já cansei de ver batalha, não vejo mais batalha não Mas quando eu comecei eu assistia muitas batalhas do Alan Eu assistia muita coisa do Vinicão, do Crisim Já falei até como, sou fã do Crisim pra caralho, maluco muito brabo Esses três aí mano, não que eu me espelhe neles Mas são os que eu mais admiro quando o assunto é freestyle Musicalmente, quais são suas referências? Maneira essa pergunta Bom mano, eu cresci ouvindo muito rap Minha parada é rap mesmo Eu tenho muita referência do Racionais Marechal, Facção Central E etc Eu gosto muito também de O Rapa Mas hoje em dia eu tenho escutado muito R&B gringo, tá ligado? Post Malone, Brisson Tyler E etc E essas aí são as paradas que tem me guiado, tá ligado? Mas como sempre eu tento ser o mais original possível Vamos lá É o amigo Pulsesor Pô, eu não sei dessa porra não Você se considera um cara com bastante intelecto barra dialeto Para usar na hora das rimas barra free Pô mano Eu acho que eu até sou um cara com uma inteligência maneira Não sou burro, tá ligado? Mas eu não acho que eu seja um grande intelecto Um grande pensador Eu acho que eu consigo me expressar bem Eu sou bom nisso E por isso isso me ajuda muito na hora de fazer rimas barra free Ou qualquer parada do tipo, tá ligado? Um amigo que faz várias rimas free Vamos lá, próxima pergunta Gui Carvalho O que você acha do Douglas Din e do Crisim? Responde Xan Então Gui Carvalho respondendo aí a sua pergunta Eu acho o Douglas Din e o Crisim Excelentes MCs Douglas Din é, porra, feríssimo na resposta Repete pouca coisa, isso é muito foda E o Crisim, mano Sem pagar pau, o maluco é absurdo E o que eu conheci, eu consegui trocar de ideia ali Dividir o pau com ele, o maluco é como? 100% humildade, correria máxima, pichação, hip hop Satisfação total, o Crisim É o MC Zaki Salve meu parceiro Zaki Zaki Cocão, mano Zaki Cabeçudo Fala Zaki Conta pra rapaziada O porquê do seu apelido vulgo Seixão Então rapaziada Infelizmente eu não posso responder essa pergunta Essa pergunta é um pouco pessoal E quem aí quiser saber, o Zaki até como Zaki, se tu quiser como saber Me chama lá no Facebook, mano Ou então me tromba pra nós trocarmos essa ideia Porque realmente é um bagulho que eu Não fico à vontade pra falar aqui na câmera, tá ligado? Vamos lá Bruno Tavares perguntou assim Carreira solo ou tem grupo? E o som, lança quando? Toma, mano, Bruno Tavares Eu tenho um grupo, tá ligado? Se chama Vandal Corp Eu tinha um grupo poeira antes É a mesma formação, mas agora com novas ideias Uma nova cara A gente lançou uma música recentemente Se chama Midas Vandal Corp, Midas Só você procurar no YouTube mais próximo da sua casa Que você vai encontrar Vamos lá, próxima pergunta Christian Brum Quais os sons que tu mais ouve? Maneiro Som que eu escuto pra caralho assim Que toda hora que eu, porra Nada pra fazer eu escuto É Poch Malone, White Iverson Som é pica, tá ligado? Me amarro Esse é o som que eu mais ouço Vai disputar o nacional esse ano? Sei lá Mano Tô tentando parar de batalhar Tá ligado? Mais um desabafo aí Do amigo Chan Não comecei Pra batalhar Não comecei a batalhar Por causa de mídia Na época que eu comecei a batalhar Eu só não dava mídia nenhuma Ninguém nem conhecia a batalha E de uns tempos pra cá Eu tenho ficado mais desanimado Com algumas paradas que vêm acontecer Não é nada de perder a cheia não Ah, muita perder a cheia nas batalhas Não é isso não Isso aí acontece, mano Acontece Quando a plateia exige menos maturidade do MC A gente se solta e fala merda Tá ligado? É muito difícil manter a postura às vezes Eu não tenho nenhum problema com isso Meu problema é com toda uma cena Que acaba se criando ao redor das batalhas Pra mim, mano A batalha de MC é uma molécula De uma célula chamada rap De um organismo chamado hip hop E com as batalhas causando tanta euforia Com o MC de batalha Que não é uma ofensa Eu também sou assim O MC de batalha como eu Fala besteira Ser endeusado é perigoso, tá ligado? Porque a música, mano E a parada escrita mesmo Que como? Gera catarse Que gera sentimento Começa a se perder O pessoal nem conhece nada da cultura hip hop Nem vive mais É foda, é complicado Cara, agora Tu pode escolher aí A última pergunta tu escolhe A última pergunta de qualquer uma Que eu posso escolher Qualquer uma tu pode escolher Já é Já é Vai que vai, moleque Vou responder essa pergunta aqui, mano Não, mentira Eu ia responder a pergunta do Wesley Martins Tu é irmão gêmeo do estudante KKK Não, tá ligado? Não sou Mas eu vou responder a pergunta do amigo Marley Mas tu respondeu, né? Respondi Respondeu Boa Pergunta do amigo Marley, mano É Qual sua meta dentro do rap? Boa Então Eu prolongo muitas respostas Eu falo pra caralho sem querer Eu vou tentar não falar muito Pra quem conhece um pouco Da vida do Sean Do Gabriel O hip hop, mano O rap Através do rap, né? Mas a cultura hip hop salvou minha vida Não de Ah Porra Fudeu O hip hop Me pegou Me curou Como se fosse um médico Não Salvou minha vida Do jeito que vocês sabem Que o hip hop consegue fazer isso, mano A vida pode mostrar o seu pior lado Assim pras pessoas Ela mostrou algumas vezes pra mim E o hip hop sempre esteve lá comigo O que eu quero, mano Não é ser um pastor do rap Nem perto disso Quero fazer da minha maneira Poder transmitir as pessoas Poder propagar O que o hip hop fez comigo Poder entregar as outras pessoas O que Mano Brown Racionais Ice Blue Até Quinto Andar Muito Black Alien Que eu escutava Fez comigo, mano Mudou a minha pessoa A minha forma de ver o mundo Eu quero mudar a forma Que as pessoas veem o mundo Tem muita tristeza por aí Tá ligado? Essa é a última pergunta? Essa é a última Então aí Fazendo a propaganda aí Grita o filme Pra quem não conhece, mano Nós somos a Praga 226 É a tribo Eu sou o XAN XAN Vandal Corp Que meu parceiro Maguaretinho Bubassauro O Henrique Brago Praga na Rima Quem não conhece, mano Procura lá XAN VNDL No Twitter No Instagram Arroba Codenome XAN É meu Snap Pode procurar lá Manda Nuggets Tamo junto A digo U adultos I I I I